E tem mais bronca, viu? Ainda na zona norte da capital, agora na rua Montevideo, no bairro Coqueirá. O nome da via é chique, Montevideo, mas a situação não é nada bonitinha não, viu meu povo? O esgoto corre pelo meio da rua, é um tal de rato, barato, escorpião, muriçoca, só tá faltando dragão dentro de casa. Sem falar no mau cheiro, a comunidade não sabe mais a quem recorrer. E aqui na Câmara 2, a repórter Valéria Santana foi até lá ouvir os moradores. Põe na tela. Nós estamos aqui na rua Montevideo, no bairro Coqueirá, e olha só como os moradores vivem. Esta é a rua. Por aqui não dá pra poder passar carro, não dá pra passar moto, não dá até pedestre. Pra poder passar, precisa passar pela calçada, porque a rua é intransitável. De acordo com os moradores, aqui era um local onde era fechado. E a prefeitura abriu, então, para os moradores terem acesso. Quem chamou a equipe do Balanço Geral foi a Maria Rivanilde. Já não suporta mais essa situação. Já não suportamos, porque é um mau cheiro, nós se levantamos já com aquele mau cheiro dentro de casa. É rato, é barato, até carrapato que tem nas paredes. E nós ficamos curiosos com isso, né? Dona Maria de Lourdes, a senhora já chegou a encontrar escorpião dentro de casa. A casa nova, a quem a dona Maria de Lourdes se refere, é justamente, ela morava aqui nessa casa. E ela teve que se mudar por causa dessa situação para uma outra casa ali na frente. E nada mudou praticamente. Quando chove aqui, dá para passar tranquilamente pela rua, é sossegado ou a situação piora? A situação piora, quer dizer, salama todinha vai, eu moro aqui de frente, vai de frente para a minha casa. Fica intransitável, passa tanto por aqui, pela outra rua. Não é só essa rua, a outra rua também. Não é porque prejudica tudo. Não adiantou eles abrirem a rua e não fazer nada. Se chover, não tem nem como passar nem pela calçada, porque está tudo aqui entupido. Não adianta eles limparem para fora e dentro. Eu moro nessa casa aqui em frente, estava retornando água de fossa para dentro da minha casa. Eu tive que aumentar o piso e abrir um ladrão, que a gente chama esse ladrão, porque tem um pé de uma fossa ali, para retornar tudo essa água que vocês estão vendo aqui para fora, porque não tem condições de ficar fechada, que ela invade a casa de todo mundo aqui. Então, para não acontecer isso, eu fiz essa vala até o próximo rio que tem ali, para poder essa água escoar. E todo dia a gente limpa aqui para ver se diminui o fedor. Mas, infelizmente, a prefeitura, o Dezo, já veio aqui e falou que isso aí tem que ser uma licitação, porque isso aqui tem que ser outro tipo de uma obra. É a capital do primeiro mundo. Olha como é que está. Pois é. Então, essa aí é a pergunta dos moradores. Os moradores, mais uma vez eu vou repetir, da rua Montevidéu, aqui no bairro Coqueiral, em Aracaju, estão convivendo aí com esta situação nada agradável. Essa é a bronca dos moradores. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Obrigada, Valéria. Vamos acompanhar essa situação para cobrar das autoridades.